Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional E hoje é sexta-feira E sexta-feira, Renato, toca aquela, Renato! Hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair para brincar Eita! No bar da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A sua solite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Aê! Alô! Siga a vida cantando, meu amor Meus amores, siga a vida cantando Se você for dar ouvido para a socialite E sabe... Mulheres do meu Brasil, varonil Mulheres, mulheres lindas, maravilhosas Mulheres que se cuidam Mulheres cheirosas, mulheres vaidosas Brasileira de verdade Aquela que se... Ela se ama primeiro Antes de amar qualquer coisa Ela tem que se amar A mulher tem que se valorizar, se amar E a mulher de verdade A mulher brasileira, aquela mulher de verdade Aquela que tem mãe, tem pai Aquela que tem... Chegou a hora Mulheres do meu Brasil Hoje é dia de bater a gilete no boxe Hoje é dia de bater a gilete na pia Hoje é dia de bater a gilete no azulejo Hoje é dia de cometer crime ambiental Tirar essas árvores que já estão aí comprometendo a segurança das pessoas E aí amiga? Saudade de um encontro, né minha filha? Saudade aí de um pouso nessa selva É hoje amiga, sexta-feira Prepare-se Mas se valorize Tome um banho Passe um contorrer azul no corpo Passe uma seiva de alfazema Para espantar os males Raspe tudo que tem de raspar Afinal de contas Você não é Nem Tony Ramos Nem um caranguijo sá Raspe tudo bonitinho Cheirosinho Deixa azul Azul da cor do mar É porque quando você raspa bem direito Ele fica azul Nunca viu não? Daqui a pouco me lembro o intervalo que eu lhe mostro Aí prepare-se Porque o final de semana promete Amiga Amiga Sua louca Amiga Sua louca É hoje É hoje que você sai da quarentena Amiga 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 Obrigado.